Diga que passou, que já ouviu meu nome Ou já pensou, eu não me importo mais Eu te conheço bem, teus olhos não te escondem Estás indiferente, isso é mal Se o nosso amor não dá mais Assim como se foi, outro virá Se o amor acabou Se lembre das carícias que gravei na pele Amando-te O tempo que eu te dei, não foi tempo perdido Pois eu fiquei com o melhor de ti Me deste uma ilusão, um sonho, um destino A paz que eu precisava pra viver Se o nosso amor não dá mais Assim como se foi, outro virá Se o amor acabou Se lembre das carícias que gravei na pele Amando-te Ah, se necessitas, algo é de mim Eu estou aqui, algo meu vive em ti Se o nosso amor não dá mais Assim como se foi, outro virá Se o amor acabou Se lembre das carícias que gravei na pele Amando-te Se o nosso amor não dá mais Assim como se foi, outro virá Se o amor acabou Se lembre das carícias que gravei na pele Amando-te Amando-te Se o nosso amor não dá mais Se o nosso amor não dá mais Assim como se foi, outro virá Se o amor acabou Se lembre das carícias que gravei na pele Amando-te Se o nosso amor não dá mais Se o nosso amor não dá mais